Olha só pessoal, o antigo barracão da Citocal na Avenida Rosário Cogro, no centro da cidade, passa por reformas e vai abrigar o terminal de embarque e desembarque. A área da antiga noroeste do Brasil, no centro de Três Lagoas, aos poucos vai tendo nova destinação. Depois de abrir nova via de acesso na esplanada da noroeste do Brasil, no centro da cidade, e de asfaltar, calçar esse espaço na área central, agora a Prefeitura de Três Lagoas executa novo projeto, que é a reforma do outro barracão que pertencia à antiga ferrovia e onde por anos funcionou depois na empresa Citocal. O local que estava desocupado agora passa por reformas e vai abrigar o novo terminal de embarque e desembarque de Três Lagoas. O terminal de ônibus que funciona na Praça Ramestepte será removido e passará a funcionar nesse barracão, na Avenida Rosário Cogro, próximo à Feira Central, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Isso aí foi uma ideia do nosso prefeito, que como ele anda muito, acorda cedo, ele vai tendo essas ideias. E as ideias dele a gente tem que transformar em realidade. E essa é mais uma, que era o barracão da antiga Citocal, que todo mundo aí que é de Três Lagoas conhece, sabe da história. E era o único ponto ali que ainda estava faltando, Ana, para restaurar. E aí ele teve essa ideia de transformar num terminal rodoviário, até para tirar da Praça Central, que na concepção dele, se você for analisar, é um lugar que não está atrativo, não está com a imagem boa. E, diante disso, ele teve essa ideia, a gente, com o pessoal nosso que tem, que é a assessoria aqui da Howard, criou esse projeto, como você mesmo viu, ficou um projetinho bem legal, bem bacana. Como já existe o prédio, a gente só está quebrando paredes, vai estar fazendo um novo piso, né? Os trilhos, que são a parte de alicerce, estrutura, vai ser pintado. Então, assim, o custo não vai ficar tão elevado, né? A parte de fora, que seria a calçada, e a parte de pavimentação, isso serão os nossos, o nosso pessoal da Prefeitura, que vai estar fazendo. Então, esse custo é nosso, não é... a gente não vai pagar. Bem aqui ao fundo, serão instalados banheiros e uma lanchonete também vai funcionar nesse novo espaço, que será totalmente restaurado. A previsão é que, até o final de agosto, o terminal fique pronto. Teremos banheiro masculino, feminino, para deficientes também e uma lanchonete também. O projeto do novo terminal poderá contribuir para que os moradores possam usar mais o transporte público. O problema nosso aqui é a cidade, que é plana, né? As pessoas, assim, é um... o passe hoje da circular é baixo. Mas só que as pessoas, por terem bicicleta, bicicleta elétrica, que hoje virou mania, né? Então, as pessoas não têm esse hábito. Queríamos que elas começassem a usar mais, né? O prédio da Estação Ferroviária e o Barracão da Antiga Ferrovia foram restaurados. O prédio da Feira Central também foi construído. Depois da retirada da linha ferre que passava na lateral da Avenida Rosário Congro, esse espaço na Esplanada da Nobe vai tendo nova cara. Nós teremos ainda várias e várias obras, né? Nós temos a Feira Central, o estacionamento que já está em construção. Agora já demos início ao projeto na Gessu, que é do Shopping Popular, também que vai ficar o fundo. Teremos também a Cidade de Natal, que já é outro projeto que o prefeito já está nos cobrando, que esse projeto já foi apresentado para a gente logo, em breve, que ele quer estar entregando essa obra no aniversário da cidade do ano que vem. Então, cara, aquele lugar vai ficar muito bonito. A parte de pavimentação do fundo, que já é um projeto do nosso departamento de obras, que nós vamos estar em breve também dando início a essa pavimentação. Então, aquela área ali vai ficar muito... vai mudar todo o visual, né? Digamos assim.